O Elon Musk prometeu divulgar dados que confirmariam suas alegações de pressão do ministro Alexandre de Moraes contra executivos da plataforma. No entanto, antes de tornar público o conteúdo, o dono do X disse que vai transferir os integrantes da equipe, abre aspas, para um local seguro ou que não estejam em posição de responsabilidade, fecha aspas, Carlo Cout. É pessoal, o bambu está gemendo, o negócio está pegando fogo, sejam bem-vindos a mais um react, a mais um vídeo aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo juntos do Revista Oeste, você que às vezes não tem tempo para estar assistindo ao vivo, não chega no horário correto, a gente traz aqui uns cortes, um resumo das melhores partes do vídeo para vocês, se manterem bem informados. Então, se você gosta dos nossos vídeos, nossos cortes e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, botãozão aí abaixo inscrito e inscreva-se e dá essa moral para a gente, deixe seu like, não esqueça de, ao final, deixar o seu comentário, a sua opinião, o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente, se vai azedar para o lado do ministro ou para o lado do Elon Musk. Comenta aí, valeu? O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do escritório do X no Brasil para que a responsabilidade de cumprimento das decisões judiciais fosse repassada para a representação internacional. Mais cedo, os advogados disseram que a representação da rede social no país não tem como garantir o cumprimento das ordens da justiça. A defesa alega haver limites jurídicos, técnicos e físicos do escritório nacional e afirma não ter capacidade para interferir na administração e operação da plataforma. Na decisão, o ministro do Supremo afirmou que as atividades da X Brasil, abre aspas, revelam sua inequívoca responsabilidade civil e penal em relação à rede social X. Como reflexo disso, as consequências de eventual obstrução de justiça ou de desobediência à ordem judicial serão suportadas pelos administradores da referida sociedade empresária. Fecha aspas. Moraes afirma ainda que a manifestação, aspas novamente, beira a litigância de má-fé e que por anos, quando ainda era chamada Twitter, a plataforma se submeteu ao cumprimento de decisões do Brasil. Ana, eu quero trazer também, quero te ouvir sobre essa decisão do ministro Moraes e de negar o pedido da plataforma, porque ele ainda fala em cinismo, ele cita, ele fala essa palavra cinismo aí na alegação da plataforma, da rede social X. Vou até trazer aqui mais um trecho, aspas aqui para a decisão do Moraes. A alegação, em primeiro lugar, revela certo cinismo, já que conforme consta no contrato social a que se fez referência, uma das chamadas operadoras internacionais do X nada mais é do que a principal sócia da empresa brasileira, detendo a absoluta maioria do capital social, fecho aspas aí para a decisão do Moraes. Eu quero te ouvir, é importante a gente explicar, porque tem o X Brasil e tem a empresa americana, né? A gente precisa fazer essa distinção para quem nos acompanha. É importante, Paula, lembrando também que a empresa X, ela tem um corpo grande de advogados pelo mundo e esses advogados não são advogados que não estão dispostos a brigar pelos direitos e pelas leis estabelecidas em cada país. Porque no caso do Brasil, e o que foi muito importante o Elon Musk expor de uma maneira direta, eu diria, praticamente, com tantos tweets e postagens dele ali, é que se a rede X no Brasil cumpre as ordens do Alexandre de Moraes, a rede X estaria violando a nossa Constituição. Se a rede X não cumpre as ordens do Alexandre de Moraes, a rede X, teoricamente, estaria violando uma ordem judicial. Então, é o famoso mato sem cachorro, né? Os americanos falam aqui, damn if you do, damn if you don't. É ruim se você não fizer e é ruim se você fizer também. Então, é uma situação muito complicada para a rede X, porque, imagine, Paula, quantos processos podem ser abertos contra a rede X se eles decidem violar a Constituição e os direitos protegidos dos cidadãos brasileiros na nossa Constituição e liberar absolutamente todas as informações sigilosas e, repito, protegidas pela nossa Constituição a um juiz, a um ministro que abre uma investigação, que abre um inquérito de ofício, sem manifestação nenhuma ou da Polícia Federal ou do Ministério Público. Então, provavelmente, é sobre esse ponto que o corpo robusto de advogados, que, inclusive, tem uma filial aqui na Califórnia, em Palo Alto, é sobre isso que eles devem se debruçar. Inclusive, mostrando ao próprio Supremo Tribunal Federal que eles estão, de qualquer maneira, desobedecendo, seja a Constituição brasileira ou a ordem ilegal de Alexandre de Moraes. Quero ouvi-lo também sobre essa alegação da defesa da rede social X, dizendo que eles não têm como cumprir a decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, alegou ali limites jurídicos, técnicos, físicos, e que não teriam, então, capacidade para interferir na administração e na operação da plataforma, que seria centralizada nos Estados Unidos. É que eles fariam mais a operacionalização disso, mas a decisão central ficaria na empresa dos Estados Unidos. Paula, vamos lá. Constituição de empresa tem várias. E pode ser que, sim, o capital social aqui da empresa seja de um grupo brasileiro, ou seja, representantes aqui, mas que no capital social, ou seja, no estatuto da empresa, o comando técnico de tudo possa estar. Eu não conheço esse contrato. Então, é uma possibilidade. Ou não? Agora, qual é o drama do X seguir as orientações ou determinações, no caso do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ou se veio pelo TSE, ou pelo Supremo? É que nós temos um problema de ilegalidade das ações. Não é esse o debate que nós estávamos tendo muito antes do Elon Musk entrar no debate. Eu me junto, Ana, aí, nesta questão. Porque eu tenho uma vedação clara na Constituição. É inequívoca. A censura prévia é vedada no país. E quem diz isso é a carta maior. E qual, de novo, era a reclamação que tínhamos aqui? Esse era o debate nacional, made in Brasil, 100%. Brasileiro. Que o Supremo estava atropelando a Constituição. Daí você determina que uma empresa, e esse foi o debate de ontem, se não me engano, dizendo assim, ah, mas é uma desobediência judicial. Ordem judicial você cumpre e depois você recorre. De novo, mas recorre a quem? Quem é exatamente o recurso? Qual é exatamente o recurso que pode se utilizar? Nesse caso, especificamente, a coisa escalou num ponto em que é preciso sentar gente grande à mesa. Não tem pra onde correr. Óbvio que você não cumprir uma ordem judicial, e isso é flagrantemente um problema. E que pode ter punições severas. Todo mundo sabe disso. Esse é o Estado Democrático de Direito. Você não pode se negar a cumprir uma determinação judicial. Ou sim, você vai ser punido por isso. Agora, a determinação judicial é aquela apócrifa? Porque o Elon Musk faz uma acusação, e pra mim essa é a parte principal de tudo, em que o Twitter estaria colaborando lá atrás, antes do X, pra cancelar perfis de jornalistas e parlamentares, e assumir a culpa por isso, alegando que são decisões de política interna da plataforma. Sendo que eram decisões do ministro Alexandre de Moraes, ou do Supremo Tribunal Federal. Essa é a decisão que ele tinha que cumprir? Porque se é essa decisão, não existe decisão judicial apócrifa. Tem que estar assinada por alguém. É esse alguém. Nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal. Então, resumindo toda a questão, não dá pra entender exatamente, eu não tive acesso ao contrato da empresa, o contrato social, o que é exatamente determinado a quem. Mas é uma alegação plausível. Ou não. Mas a questão é, que norma que ele tem que seguir? As apócrifas? Aquelas que o Elon Musk está acusando, e essa acusação é grave, e não houve resposta ainda por parte do Supremo, de que, olha, eu tinha que assumir a culpa, dizer que não éramos nós que estávamos cancelando os perfis, e não uma decisão do judiciário. Um judiciário que não quer assinar a própria sentença, ou determinação judicial. Então, essa é a questão. Quais são exatamente as decisões que o Twitter ou o X agora não quer cumprir? Então, de novo, o Supremo precisa se juntar e, obviamente, conversar com gente grande. Não se pode escalar na ilegalidade, que é uma denúncia que os brasileiros já faziam muito antes, eu vou insistir nesse ponto até o final dessa história. Elon Musk é uma parte que veio depois, e muito depois. Nós estamos há anos denunciando todos esses inquéritos, todas essas arbitrariedades, acusação que fazem juristas renomados no país. Então, é importante saber qual a ordem que o Twitter não quer cumprir, ou que o X não quer cumprir. Esse é o ponto. Lula ainda não comentou diretamente as críticas de Elon Musk a ele e ao judiciário brasileiro. Porém, hoje, no Palácio do Planalto, durante o discurso de lançamento de uma parceria com prefeituras para o combate ao desmatamento, o presidente fez uma referência indireta ao empresário. O petista criticou quem fica, abre aspas, tentando fazer foguete, fecha aspas, em clara alusão a SpaceX, empresa de Elon Musk que tem lançado veículos espaciais tripulados. Hoje, nós temos gente que não acredita, que não acredita que o desmatamento, que as queimadas prejudicam o planeta Terra. e muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa casa enorme que é o nosso planeta e que a gente não tem para onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. Ele vai ter que utilizar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui. Tentando fazer foguete não, né, Flávio? Tem conseguido enviar vários veículos espaciais, né, Elon Musk? Eu acho isso bastante engraçado, porque o Lula está sempre com essas plateias controladas. Ele acaba podendo falar a bobagem que ele quiser. Ele vai ser aplaudido. Ninguém na grande mídia vai apontar alguma falha lógica do que ele diz, né? Olha outra coisa que ele diz. Ele está tentando encontrar algum espaço lá fora. Bom, eu acho que dá para encontrar algum espaço no espaço sideral. Aliás, o que mais tem lá é espaço. Eu não sei como que você não consegue encontrar espaço por ali, mas ninguém se preocupa com esse tipo de bobagem perpetrada pelo senhor Lula, né, o tempo todo. Falando em satélite, ele não manda apenas foguete, né? Ele inventou os foguetes que dão ré e ele tem Starlink, ou seja, Starlink é uma empresa que está conectando o mundo inteiro com satélites e ela fornece internet para muitos lugares. O que aconteceu, por exemplo, na guerra da Ucrânia e muita gente, olha só, né, aí no caso diz o Elon Musk interferiu na guerra da Ucrânia, né? Agora, por exemplo, censurar só um lado das eleições, censura um documentário que ainda não estava completado e vão dizer, né, sem provas, Elon Musk diz que o Twitter e que os ministros ali interferiram na eleição do Brasil. Mas voltando aqui, na guerra da Ucrânia, quando o Putin resolveu, assim, fazer alguns, vamos dizer, experimentos de guerra moderna e cortou a internet da Ucrânia, o que o Musk fez? Ele colocou seus satélites direcionados ali para a Ucrânia e forneceu sinal de Wi-Fi, praticamente liberando o Wi-Fi ali para a Ucrânia, num momento muito dramático para a história do país. Ora, o que o Elon Musk pode fazer agora, no caso do Brasil, né? E ele já está ameaçando. No começo do dia, antes mesmo daquela declaração, no começo do dia de ontem, o Musk soltou, assim, completamente gratuitamente, né, no X, um aviso sobre o novo satélite da Starlink. Ou seja, ele estava brigando com o Alexandre de Moraes, daqui a pouco solta o anúncio do satélite, daqui a pouco fala mais algumas outras coisas e ninguém percebe a conexão. Ele está deixando um recado ali muito claro, ou seja, ah, você quer cortar o X do Brasil? Só tem um problema, as pessoas podem usar VPN. Ah, mas poucas pessoas no Brasil sabem usar VPN. Eu não duvido nada, espero que o Musk tenha pensado a mesma coisa do que eu, porque eu sei que eu não consigo chegar nele, mas, por exemplo, pode colocar um VPN automático ali no IP do X.com. Ou você pode colocar a internet, sabe, gratuita, ou pelo menos com desconto ali para o Brasil, que é o que ele já fez, e dizer, olha, eu estou reconhecendo o Brasil como um Estado que não é mais democrático, porque há pessoas que manipularam a democracia no Brasil para manter uma fachada de democracia, para quem é tonto ver, e as pessoas que sabem da realidade estão vendo que isso aqui é uma ditadura e, portanto, eu preciso ajudar essa ditadura. as pessoas que vivem, né, sob o jugo dessa ditadura de alguma forma. E isso está numa jurisdição que também acho meio difícil, né, chega lá uma ordem judicial ali para o espaço, sabe, processo de busca e apreensão ali no satélite, sabe, essas coisas que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, as pessoas ainda acham que significa ter uma democracia. Só quero fazer um último comentário aqui, antes do que a gente estava falando lá atrás, né, Quando você fala, ora, a ordem judicial é ilegal e, portanto, o Twitter, o escritório do Twitter aqui no Brasil, ele vai ter uma dificuldade em cumpri-la, na verdade, tem um adicional. Se o escritório do Twitter no Brasil cumpre uma ordem ilegal e ele parte para uma mentira, ou seja, ah, na verdade, você violou os termos de uso, ele está criando uma quadrilha junto com as pessoas que fizeram essa ordem, ou seja, você está forçando uma empresa a cometer um crime. Isso é algo para a Interpol começar a atuar no Brasil. Carlos Kaut, Lula não citou o nome. É, pessoal, chega a ser bizarro, né? Diz que está tentando fazer foguete, tentando... E ele está tentando... Ele está tentando tirar o povo da miséria, o povo da pobreza, desde 2000. É mais de 20 anos aí, ele tentando tirar o povo da pobreza e nunca conseguiu. Será que não conseguiu mesmo? Ou ele forçou o povo a entrar mais ainda na pobreza, né? Ou ele implantou as suas ideologias nas escolas, universidades? Será? Porque até o momento a picanha ainda não chegou para o povo brasileiro. Tem a promessa da picanha. Ele está tentando entregar a picanha enquanto um envia foguetes e ele fala que essa pessoa está tentando enviar. Ele está querendo culpar o bilionário. É a narrativa, né? Mestre em construir narrativa. Tentando culpar o bilionário pelas ruínas que estão acontecendo aqui no Brasil. É muito fácil enganar o povo brasileiro, gente. É muito simples, é muito fácil para enganar esse povo aqui. Como que o povo brasileiro cai em tanta falácia, em tanta bobeira desse jeito? Meu Deus do céu! Eu fico incrível com isso. Acho um absurdo como que o povo cai nessas falácias. Daqui a pouco, a culpa da bagaceira no Brasil vai ser do bilionário Elon Musk que desafiou até, né? Ele chegou a desafiar. E perguntaram para ele, ah, por que você em vez de construir foguetes você não acaba com a fome do Brasil sendo que você tem dinheiro para isso? Ele falou, beleza, eu faço um outro desafio. Eu dou o dinheiro, só que vocês vão me dar recibo por recibo, tintim por tintim, aonde foi gasto, como, com quem, e por quê. Vocês vão me dar, aí a gente distribui esse dinheiro e acaba com a fome do mundo. E aí o assunto acabou morrendo, né? Ninguém quis saber mais disso. É simplesmente para falar, é o que a esquerda sabe, falar e jogar palavras ao vento. Porque se ele libera esse dinheiro para esse pessoal aí, simplesmente o dinheiro não ia chegar, né? se chegasse, chegaria ali 10%, e aí ia acabar com a fome de 10% das pessoas que estão passando por necessidades. Eu acho que acabar também com a fome não acabaria, né? Não tem como, eu acho que acabar, acabar. Não sei que ele ficasse todo mês fazendo esse processo aí, né? Todo mês, todo mês, todo mês, aí ia deixar um monte de gente preguiçosa e ia incentivar as pessoas que trabalham. É um negócio muito louco, pessoal. Ia incentivar pessoas que trabalham a não trabalhar porque tem uma pessoa que está sustentando os pobres e necessitados. Peraí, eu também sou, ganho uma miséria. Ao invés de eu passar o que eu estou passando aqui trabalhando, eu posso passar melhor e de graça, né? Então, a humanidade é um negócio que precisa ser estudado, principalmente os canhotos. Os canhotos, esses aí, precisa, né? Aqui a ligação, aqui, ó. Esse aqui é o negócio, né? Os diálogos cabulosos que eles tinham, né? E a mulher do... Você vê aí a primeira dama do tráfico que apareceu no escritório, parece que no escritório do ministro aí, né? Conversando com os caras lá, secretário dele, sei lá. Olha, o que tal, né, gente? Falar que, ah, está vindo uns malandros aqui em casa aqui, só que eu não sabia dessa história. O próprio tipo, tem como, né? Então, o negócio aí, é sinistro. Esse negócio desse pessoal aí é sinistro. Curioso para ver o final dessa novela entre Elon Musk e o ministro, né? Vamos ver aonde isso vai dar.